Há 100 anos, mulheres e homens comunistas do Brasil lutam em defesa das mulheres, da saúde, da educação, da cultura, dos direitos do seu povo. Ao longo desse tempo, dedicaram suas vidas a essa luta. Precisamos mudar o modelo, priorizar as pessoas. Construir um governo do povo para o povo é conosco. PCdoB, 100 anos de coragem e amor pelo Brasil. Venha para o PCdoB!